Bom, meu nome é João Alfredo, eu sou advogado, advogado popular, ambientalista, membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, sou professor de Direito Ambiental no Centro Universitário 7 de Setembro, em Fortaleza, e atualmente faço doutorado em desenvolvimento do meio ambiente na Universidade Federal de Ceará, tendo, inclusive, como tema da minha pesquisa a questão da água. Eu considero um encontro desse da maior importância, eu venho acompanhando o trabalho da Rede já há algum tempo, e acho que essa discussão sobre a questão do direito à água, sobre a questão da luta contra a sua privatização, a defesa da água como direito, como bem comum, ela é fundamental. E nós temos acompanhado, tanto como advogado popular, como militante ambientalista, mas também pelo processo da nossa pesquisa, um conflito muito grande, que envolve hoje comunidades indígenas, ribeirinhas, pescadores, pequenos camponeses, que estão tendo a sua água roubada, a água do lagamá, a água dos aquíferos, para abastecer as chamadas indústrias sedentas, ou indústrias hidrointensivas no complexo industrial do PSM. O governo assina para essas indústrias um protocolo de intenção para garantir a segurança hídrica por até 30 anos. Isso, inclusive, faz com que ele avance sobre essas fontes, sobre essas reservas que servem às atividades tradicionais, que servem ao abastecimento humano. Então, eu penso que essa luta é uma luta atualíssima, a gente tem que reforçar aonde ela vem ocorrendo, e a gente tem que, vamos dizer, através dessa articulação, fortalecer essa luta, que é uma luta mundial mesmo, eu volto a dizer, que é a firmação da água como um bem, como um patrimônio comum da natureza e de toda a humanidade.